Alô Brasil, bom dia pra você ligada, pra você ligado na tela da Globo, imagens aéreas do estádio Autumama. Vamos conhecer mais um semifinalista da Copa do Mundo daqui a pouquinho. Marrocos de Portugal, as torcidas chegando desde as primeiras horas da tarde, tomando conta, aliás, previsão de invasão marroquina de novo. Expectativa para 25 mil torcedores marroquinos contra 1.500 portugueses. Seu torcedor, é como se estivesse jogando em casa, Portugal vem com o melhor ataque. Marrocos tem a melhor defesa da Copa do Mundo, Torca e Marrocos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma partida. Que seja um grande jogo, que você possa se divertir com a gente neste sabadão na tela da Globo. Vamos nessa, seleções perfiladas, vamos para a execução dos hinos, a bola vai rolar, valendo vaga para a semifinal da Copa do Mundo. Melhor ataque contra a melhor defesa, Portugal e Marrocos. Que seja um grande jogo, que você possa se interações e a Miki no miolo da zaga e a Tia Alá na lateral esquerda. A melhor defesa da Copa do Mundo, sofreu duas baixas no time titular por lesão. O Mascotinho já traz a bola, vamos nessa. Mais tarde, com o Caio, com o Roger, com todo o nosso time, o Salve Espínola, ao vivo na Globo. E ainda a imagem aérea. Vem com seus ponteiros, Yeti e Bufau, a seleção marroquina, prometendo velocidade no contra-golpe. Jogando ao seu estilo, tem conseguido muito sucesso na Copa do Mundo. Bateu o Canadá, bateu a Bélgica. E chega às quartas de final. E hoje, e agora, bola rolando, vamos nessa. Quarta de final para todo mundo. Dá uma ação de falta, o jogo está parado. Posse de bola para a seleção. Aí o Dalô. A posição de titular, sobe a marcação para tirar o sufoco lá do Bono. Ela vem cruzada e espalma, Bono. E a condição era boa. João Félix mergulhou na primeira trave. Escapou da marcação. Conseguiu o mergulho. De novo o Marrocos pode cruzar. Tiala. Chega Bruno. Travando. Escanteio. Ziet. Pé canhoto. Na bola. Subiu. Elisine para tocar para fora. Livre de marcação entre os zagueiros. Boa bola atravessada. Bruno Fernandes para o João Félix. Se esqueceu da bola. Dalô. Sobe de cabeça. Toca direto para fora. Todo mundo jogando agutinado. Respeita. Se afasta. Rubem Neves também. A tabela. O giro não sai. Fica com ela tranquilo. O Diogo Costa. Contra a Suíça. Portugal conseguiu acelerar a troca de passes. Desenvolveu o time suíço. Bruno. Na segunda trave. Rubem Neves. A bola vem desviada. Sobrou para o Guerreiro. Bate em cima do Ramos. Fica viva. O Ramos não conseguiu desviar. Bruno Mendes machucado. É ausência na seleção portuguesa. O Rafael Guerreiro segue como titular na canhota. Guerreiro. Fala muito forte para ele. Essa virada de jogo. Ela funciona bastante. Tem que ter essa largura do campo. E aí tem espaço para o Gonçalo Ramos. Como agora. Com a profundidade. O Ziet da ponta por dentro. Vai cair. Tá rabiscou. Bateu. Bateu para fora. O cão africano chegou a Semi. Clama a seleção portuguesa que ela teria saído em escanteio. A arbitragem manda seguir. Falta de ataque. Muita vibração. Cada interceptação. Roubada de bola. E a torcida vem junto na arquibancada. O atacante do Chelsea traz para a perna. Boa para a perna. Canhota cruza. O Fal. Acabou o campo para ele. É só tiro de meta. Dominou o João Félix. Não passa pela marcação do Rafime. A posse de bola ainda é de Portugal. De volta. Traz para a perna. Esquerda. Cruzou o Bono. Um choque duro com o Bruno Fernandes. O Bruno está argumentando. Foi acidente de trabalho, gente. Eu estou olhando para a bola. Eu não vi o goleiro. Amalá vai para o chão. Falta a meta. Zieti levantou a bola na boca do gol. Enzini não conseguiu direcionar o toque para abrir o placar. É só tiro de meta. O Ben Neves. Abataque para o Ramos. Ela assombrou com o João Félix. Dominou. Bateu com o desvio. É escanteio. Vai invadir a grande área agora sim para o lateral. Alá devolveu para o Alá. Alá. Chegou chapando. Chegou batendo sobre o gol. Bruno marca. Bufal parte. Diogo Costa defende. Munahir. Coloca no chão. Hakimi. Zieti. Toca aqui. Toca ali. Otávio esperou a bola no pé. Perdeu. Bufal deixou o braço no gosto do Otávio. Esse guerreiro levanta a cabeça. Atravessa. João Félix. Chegou batendo de primeira sobre o travessão. Ele abriu o compasso. Estourou a bola no peito do Menzini. E o gol que está parado é para a seleção portuguesa. Gonçalo Ramos caído. Ele tomou um ajoelhado no gran bate. Defício e líder em tribles no campeonato francês. Atrás apenas do Messi. Bola cruzada. O Benzini. Gol! De Marrocos! Enesiri enlouquece o torcedor marroquino. Na falha do Diogo Costa. O goleiro saiu e não decidiu. O centroavante de cima para baixo. Bola para o fundo do gol. O Benzini. O Benzini falhou de novo. Ele disputou com o Enesiri. Fez a falta. Falhou de novo. Bruno. Bateu na trave! Ih! Estava em jogo, hein? Estava em jogo. Vocês viram o que eu vi? Depois eles se enroscaram. Entre as linhas. Bombate. Atenção. Bruno Fernandes. Vai para o chão. Dananina não diz o árbitro. Três contra três. Já levantou a cabeça. Soltou lá na canhota. Tchalá pediu. Bateu para fora! Já acabou o primeiro tempo. Jogadores estavam disputando a bola. O Bruno Fernandes está reclamando com o árbitro Ascentino. O PC vai complementar o raciocínio. Porque Portugal reclama pênalti. Não só no Bruno Fernandes. O Otávio reclamando de um puxão pelo ombro. Acabou. Enesiri. Um para Marrocos. Zero para a seleção portuguesa. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bruno Fernandes. Bateu na segunda etapa. O Pepe está reclamando de um pênalti. O assistente está ali. Junto ao lance. Pepe. Tentou a bola. Atingiu. Só o tornozelo do Hakimi. Com a canhota. Ziet na primeira. Trave. Defendeu. Enesiri. Voltou para ele. Diogo Costa salva na primeira. No rebote. Não deu sorte. A seleção marroquina. E Deveza. Queima a roupa do Diogo Costa. Traz para a canhota. Conseguiu o cruzamento. Tento Bono. Deu dois passos atrás para ficar com ela. Olha. O Bufau caiu de mau jeito. Porque ele não conseguiu se proteger. Ele tomou a cama de gato. E foi direto para o chão. Cama de gato é uma expressão usada. Dá a mão. Levantou a cabeça. Cruzou. No colo do Bono que agradece. Fica com ela o goleiro. Rabiscou. O Enesiri está pelo meio. É para ele. Pisou. E pegou mal. Ele queria com a chapa do pé colocar. Isolou. Toca a bola. Seleção portuguesa. Cruzamento na área. Olha o gol. Tirou demais. Ramos não conseguiu direcionar na casinha por outro ângulo. Pegou mal na bola. O Bono conferiu. Talou. Pedalou. Traz para o fundo. Ateala. Boca na saída para o jogo. Aí o Bruno. Dominou o Bruno. Bateu para fora. Sobre o gol. Ele tirou demais. Vem por dentro. Trive a linha na área para o Ronaldo. Defendeu o Bono. Pega o goleiro marroquino. Vem no um contra um. Traz para a linha de fundo. Falta nele. Falta nele. Cartão para o Dari. E fica pendurado no jogo o camisa 20 da seleção marroquina. Bruno. Autorizado. Rolou para trás. Bernardo Silva. Não consegue o domínio. Para o Dallou. Vai invadir a grande área. Ateala. Corta nele na contramão. É escanteio para Portugal. A bola vai viajar. Agora sim. Escanteio cobrado na segunda trave. Bono. Dá um tapa na bola. Escanteio do outro lado. Conseguiu o domínio. O passo pelo meio é bom. Xedira. Controlou. A bola escapuliu. É só tiro de meta. 30. 30 na segunda etapa. Uma grande história na Copa do Mundo do Catar. O Marrocos chega pela primeira vez às quartas de final. E vai ensaiando mais um passo na história. Horta fica com ela. Toca atrás. Cristiano Ronaldo só pisa a batida. Félix. Espalma. Bono. Tira a defesa. A sobra do Vitinha. Dividiu. Falta para a seleção marroquina. O tempo passa rápido para Portugal. Tira na grande área. Bateu mal. Se ele não vai para a bola, valeria o ataque da seleção a Roquina. Bola tocada para Cristiano Ronaldo. O goleiro ficou. Ronaldo bateu. Defendeu. Bono. Defendeu. Bono contra Ronaldo aos 45 do segundo tempo. Cartão para o Chedira. É um cara extremamente bem sucedido em todos os aspectos. Está expulso o Chedira. Dois amarelos. Dois amarelos e ele está expulso. Atenção. É para matar o jogo. Sai o goleiro. Defendeu o Diogo Costa. Leão conseguiu. Para o Ronaldo cruzamento. Pepe. Perdeu. Pepe toca de cabeça para fora. Perdeu. Ele fechou na segunda trama. Ela passou pelo Cristiano Ronaldo. Termina o jogo. Marrocos escreve mais uma vez a história. Traz a África pela primeira vez. Há uma semifinal de Copa do Mundo. Semifinalista da Copa do Mundo. A grande história mais surpreendente deste Mundial. Chora Cristiano Ronaldo. Se gostou deste jogo, deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma partida. Agradecemos por assistir Volte Sempre. Aqui vivemos a emoção do futebol. Até a próxima. E aí Tchau. Tchau. Tchau.